olá tudo bem comprei esse encaixe aqui uns meses atrás estava novinho e estava travando muito quando girava o parafuso, esse parafuso que encaixa aqui dentro, quando girava aqui para mandar a lingüita para frente, essa lingüita que encaixava nesse canal, tinha movimentos diferentes, o movimento comum é do parafuso ir para frente e a lingüita se movimentar para frente, mas acontece que essa lingüita tem mais um movimento que é essa aqui, tem essa articulação, então o atrito que dava nessa extremidade da lingüita era ir para frente e fazer isso aqui, quando fazia isso, alguma coisa acontecia com esse parafuso aqui, porque ela tinha a função de empurrar a lingüita para frente, só que o parafuso para ir para frente tem que girar na rosca, então esse movimento do parafuso fazendo a lingüita ir para frente, parece que a lingüita tinha a sensibilidade de um movimento que era esse aqui, provavelmente isso causava travamento, tem esse alicate aqui, eu não sei se outros alicates acontecem isso tem, mas esse que eu comprei tinha esse problema que eu achei uma espécie de anomalia, e para resolver esse problema, depois de uma análise, eu achei que uma peça de sacrifício seria interessante, é uma barrinha cilíndrica de meia polícia, pegada que cortei no comprimento de 12 milímetros, deixei uma face bem lisa, nessa outra face que fiz um rebaixo com broca de 12 milímetros, o que acontece, daí a lingüita vai trabalhar aqui dentro desse rebaixo, é uma covinha nessa barrinha, então ela teria esse movimento aqui, certo? ia para frente, tinha esse movimento encaixado aqui dentro, então ela não teria esse movimento assim para o lateral, seria uma guia, daí eu montei e resolviu todo o problema, e o alicate ficou muito mais suave, e o que acontece, esse material aqui é um material resistente para o custo também, parece que a barrinha de aço comum, deve ser mais macio que as outras duas peças, então ela vai servir como uma peça fundamental de sacrifício, e ela vai sofrer o desgaste, se essa peça sofrer o desgaste, você troca, não precisa comprar outro alicate, então tendo essa peça, você vai ter o alicate para o resto da vida, é uma solução caseira, simples e funcional, eu pelo menos resolvi esse problema para meu serviço, você que tem uma oficina, é ruim você na hora que está mexendo, começar a travar o alicate, então essa peça ajuda bastante no trabalho do dia a dia, ok? para montar é muito simples, eu encaixei essa peça aqui dentro, e ela vai correr até aqui no fundo, e essa lingueta, ela vai encaixar daqui, só que aqui vou ter que trabalhar um pouquinho com um batidinho aqui, e pronto, então, então é aqui sim, vou mostrar para vocês, está muito mais macio, eu dei uma pequena engraxadinha antes, só para mostrar para vocês, como é que fica macio, para frito, não tem problema nenhum, bom arrecate, então a ponta da lingueta vai trabalhar dentro daquele rebaixo, da peça de sacrifício, e o parafuso vai girar na parte, na face lisa da barrinha, vai trabalhar como calça, calça de sacrifício, é um alicate que eu botei para o resto da minha vida, não tem problema essa barrinha, tem 12 minutos, não vai gastar uma barrinha dessa, quanto tempo vai levar, certo? eu vou ficar, sem problema, ok? Muito obrigado para você que viu esse vídeo, um grande abraço, até a próxima!